Música Com você ligado no PFC, começa aqui no Recife, esporte e vitória, vigésima primeira rodada do Brasileirão Jogou na frente para o Leandro Domingues, embora o Mapodi É muita velocidade ali pelo lado direito com o Mapodi, fez o cruzamento para o Roger Para fora, tiro de meta para o esporte, o primeiro grande momento do jogo Lançamento do Leandro Domingues, o pique do Mapodi, olha como ele chega, chega bem E o toque para trás, para o Roger perder uma ótima chance de gol Arce, aqui pelo lado direito, vai um cruzamento, Läger Milton ainda na marcação, Adriano para trás Toque do Leandro, de primeira para o Wanderson, se mexe bem no meio ali, primeiro vitória Leandro Domingues tentou de primeira Chegou o Igor na marcação, ainda o Vitória Aperta com o Roger, voltou para o Leandro Domingues Pegou de primeira da entrada da área Bateu com o perigo, assustou o torcedor do esporte Aqui na Ilha do Retiro Veja como pega bem, o Roger não domina Fabiano É atingido no rosto O Luciano Henrique Andrade, tenta um chute direto para o gol Gol É do esporte de Andrade Aos 14 minutos, batendo falta Gleger ajudou Falhou o goleiro Andrade Faz 1x0 aqui no estádio da Ilha do Retiro Na frente o esporte Veja de novo o lance Foi mal no lance o Gleger Acho que ele deve ter visto o Marcos no jogo passado Foi tentar fazer uma jogada de vôlei O goleiro não tem nada que está querendo fazer essa defesa A bola era para ir com o braço pela lateral Para fazer a defesa O goleiro está querendo fazer essa defesa Agora essa defesa é difícil quando ela quica no chão Porque a bola toma uma outra velocidade Muda de direção E você tem que ter um ângulo maior Fabiano de primeira para o Hamilton Rolou na esquerda Luciano Henrique e Dutra São eles que passam por ali Dutra Cruzamento para o Arce Ele o goleiro Cabeçada fraca para a defesa tranquila do Gleger Ele o goleiro Era a chance do segundo gol No cruzamento Do lateral Dutra Nem precisou sair do chão O Arce É o esporte cercando Agora é o esporte Que impressiona Luciano Henrique bateu em cima do Adriano A bola volta para ele Ainda Luciano Henrique Contou o drible em cima do Adriano E a falta Falta e cartão amarelo Para o atacante do Vitória É o primeiro do jogo Veja de novo o lance Bonito, hein? Entre as pernas Passando com categoria Pé esquerdo na bola Levantou Desvio de cabeça E o gol Gol Fabiano É o segundo gol do esporte Aos 31 minutos do primeiro tempo O desvio de cabeça Na cobrança de falta de Dutra Aí a defesa do Vitória Não acompanhou Fabiano livre Estava de costas para o gol Fez o desvio E aí tirou o Gleger Completamente da jogada O esporte aumenta a vantagem 2 a 0 Aqui na Ilha do Retiro Bola levantada para a área Bola levantada para a área Aí aparece Fabiano Artilheiro do time no campeonato Comemora Fabiano Sexto gol dele no Brasileirão Sexto gol dele no Brasileirão 2009 Lúcio Bola lançada Anderson Martins Quem chega é o Wilson Dominou Dois contra dois O Arce aqui na direita A pancada do Wilson Bola vai para fora Leandro Domingues A jogada é para ele Cruzamento Desvio de cabeça Bola vai para fora Anderson Martins Foi quem chegou Só tiro de meta para o esporte PFC 100% futebol Helder Granja Para cima do Leandro Fez o cruzamento Levantou A chance Luciano E que a bola vai para fora Tempo de ver o gol do Palmeiras O segundo gol do Verdão Contra o Inter Veja aí que o Luciano Fecha na frente do Magal E joga por cima Ramon Neto Mas a informação do Rodrigo Ainda o Neto Pelo lado do campo Fez boa jogada Saiu Magrão Embaixo para fazer a defesa O goleiro do esporte Diga Rodrigo O Arce está fazendo sinal Aqui para o banco Ali preocupação do departamento médico O Arce fez sinal aqui Vamos esperar Para ver se ele tem condições De continuar na partida Aí está o Boliviano Juan Arce É parece que vai sair mesmo Viu Andrão E aí o Leandrão Juntamente com o Roger Na área E o esporte chega Duh Travate para fora Sobrando uma boa chance Sobrou Uma boa chance para ele E aí seria uma ótima opção De jogo para o Vitória Ter o Leandrão Juntamente com o Roger Na área Para aproveitar esses cruzamentos Tanto do Neto pela esquerda Como do Apodi Pela direita Dutra O Wilson ficou no chão Mas por cima do gol do Gleger Estar na zona do rebaixamento E também Com o risco de permanecer Em último lugar O esporte Está projetando Uma semana tranquila Leandro Domingues Na cara do Magrão O passe foi muito bom Leandro Domingues Saiu frente a frente Com o Magrão Com frieza Fez a defesa Olha lá de novo Vem de trás Posição legal O toque de lado O Magrão Com a mão esquerda Fez a defesa Hamilton Vai terminar o jogo Gutenberg de Paula Fonseca Pita Aponta o centro de campo Fim de jogo Aqui na Ilha do Retiro No Recife O esporte faz 2 a 0 Contra o Vitória